Daqui a 18 anos eu fui para os EUA jogar futebol, joguei um ano e meio, depois morei em Nova York quase 10 anos e de Nova York eu voltei para o Rio de Janeiro no último ano e meio que eu voltei a conviver e a morar basicamente quase todo o meu tempo em São Paulo. E aconteceu algo curioso porque quando eu era pequena, morava na Zona Sul, eu ia visitar a minha avó em um apartamentinho que eles tinham lá para a família ficar em São Paulo, eles moravam no interior, que era ali perto da Brigadeiro com a Paulista, no Jardim Paulista. Então para mim era uma viagem quando eu era mais nova, ir ali e andar pela Paulista, ir ali no Trianon, no Vondumã e esse apartamento acabou passando para o meu pai e eu comprei do meu pai quando eu comecei a passar mais tempo em São Paulo, então hoje a minha São Paulo é muito ali, e é o oposto, quando eu vou para a Zona Sul, visita a família, é quase que uma viagem, então as coisas se inverteram. E eu tenho, para mim está sendo uma descoberta morar em São Paulo de novo, é totalmente diferente da São Paulo que eu vivi até os 18 anos e totalmente diferente do Rio de Janeiro, o sentimento que eu tenho aqui do que quando eu estou no Rio. Então hoje eu gosto muito de circular ali, me lembra muito Nova York, circular ali pelos Jardins, pela Paulista, eu acho que pela diversidade de pessoas, pela opção, a cultura, eu gosto muito de ir numa livraria cultura e me perder lá dentro e tomar um café, ou ali no reserva também assistir algum filme e esse lance de fazer tudo a pé para mim, me traz memórias afetivas até de Nova York, assim, é um estilo similar que eu gosto muito que São Paulo dá. Música